Na Argentina, o novo secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sérgio Iraeta, é um produtor agropecuário e foi escolhido pelo poderoso ministro da Economia de Buenos Aires. A correspondente do canal AgroMais, Márcia Carmo, traz essas informações. Quem tem a última palavra no agro da Argentina? Esta pergunta teve uma resposta clara nesta semana, o ministro da Economia, Luiz Caputo. O presidente Javier Milley disse, num salão lotado de empresários, que Caputo é o melhor ministro da história do país. Foi Caputo quem decidiu trocar o secretário da pasta da agricultura. O agora ex-secretário foi demitido quando fazia uma escala em Paris. Fernando Villela voltava de um giro pela Ásia. Ele buscava a abertura dos mercados da China, do Japão e da Coreia do Sul para os produtos agropecuários da Argentina. A saída de Villela não causou grandes surpresas. Fontes da Bolsa de Grãos de Buenos Aires disseram o seguinte ao AgroMais. A saída de Villela já era esperada. Ele não tinha poder para atender as demandas do setor agropecuário. Mas a cautela dominou as declarações do setor. O presidente da entidade Confederações Rurais Argentinas, Carlos Catagnani, disse que Villela é uma ótima pessoa e desejou sorte ao seu sucessor, Sérgio Iraeta. Também falamos com Gustavo Idígoras. Ele é peça-chave das exportações e porta-voz da Câmara Argentina da indústria oleaginosa, a Ceara. O novo secretário poderá continuar com a desregulamentação da economia, diz ele. O agro é decisivo para a economia do nosso vizinho. Observe neste gráfico divulgado pelo Indec, equivalente ao IBGE. A soja é líder disparada. E no total, sete de cada dez dólares que entram no país são gerados pelo agronegócio. O governo do presidente Javier Milley completou sete meses. Neste período, segundo dados oficiais, a inflação registrou forte queda. O governo também conseguiu a aprovação da sua primeira lei no Congresso Nacional, a chamada Lei Bases. Nesta semana, Milley assinou um acordo com a maioria dos governadores do país, 18 dos 24 governadores. Um sinal de apoio político ao governo e às medidas que estão sendo implementadas pela dupla, Milley e o ministro da Economia, Luiz Caputo, o poderoso ministro do qual acabamos de comentar. A dúvida é, será que o novo secretário de Agricultura terá autonomia para implementar, para aplicar as medidas que o setor espera? Sérgio Iraeta é produtor agropecuário e advogado. Seus campos estão nas maiores províncias da Argentina, Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Ele conhece as demandas do ramo, mas já disse que a eliminação dos impostos às exportações depende primeiro da organização da economia argentina. Disse ele, não sou político e não sou sindicalista, sou um produtor, entendo a situação, mas primeiro é preciso resolver os problemas da macroeconomia argentina. Traduzindo, ele pede paciência. Iraeta era subsecretário de Fernando Vilela, mas a expectativa é que, além de buscar novos mercados, faça um ajuste na estrutura e na burocracia da pasta. Ou seja, como o Milley costuma dizer, usar a motosserra para que, na sua visão, se possa prosperar. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o Agromais.